Vivemos na era da supervalorização dos sentimentos, em que elevamos os sentimentos como fatores decisivos da nossa existência. Mas essa supervalorização pode ser uma perigosa armadilha que nos leva a tomar decisões importantes, mas de forma enganosa. E agora, será que você tem sido vítima dessa armadilha? Para tirarmos essa história limpo, continue comigo no Chá e Terapia de hoje. Tudo o que vemos, ouvimos, recebemos de mensagem hoje em dia, reforça a ideia de supervalorização dos sentimentos. Frases como, eu não sinto mais prazer no meu trabalho, eu sinto que não amo mais meu cônjuge, não me sinto feliz com meu gênero, são comuns hoje em dia. Até aí tudo bem, somos seres de emoção e sentimento. Deus nos fez assim, porque sabe que sem as emoções não conseguiríamos ter a calibragem necessária para agir e pensar de forma ética, livre e racional. Mas o ser humano, com sua mania de achar que é o centro do universo, foi ao longo dos séculos, construindo formas de pensar, filosofias, ideologias, que vieram trazendo o sentimento como a unidade principal e definidora da nossa existência. Identidade e decisões. E aí, nasceu a armadilha mais perigosa dos últimos tempos. Acreditar que nossos sentimentos são expressões de verdade, de racionalidade e, portanto, sem erros e sem vieses. A psicologia fala que sempre que temos uma emoção, instantaneamente formamos ou associamos a essas emoções os pensamentos e formamos nossos sentimentos. Então, todo pensamento não é a expressão da realidade, mas sim o prisma, a interpretação que eu tenho da realidade. Portanto, em certo sentido, todo pensamento é uma distorção da realidade. E tem uma abordagem da psicologia que se preocupa em estudar essas distorções cognitivas que acontecem com os nossos pensamentos. Essa abordagem fala da importância de questionarmos nossos pensamentos e sentimentos constantemente, para que não sejamos vítimas dessas distorções que causam doenças, mágoas, depressões, ansiedades e modos de vida neuróticos. Um exemplo bem comum que eu gosto de dar é de uma adolescente, por exemplo, bem magrinha e que se olha no espelho, mas se percebe gordinha e aí ela passa a evitar de comer e acaba desenvolvendo anorexia por conta dessa distorção de imagem. Não podemos cair na armadilha de tomar decisões importantes da nossa vida baseado em distorções, não é mesmo? O sentimento de não estar feliz em um casamento não deve ter o peso maior na decisão de uma separação. O sentimento de não estar feliz com o seu sexo não devia ter o maior peso para mudança de gênero. O sentimento de infelicidade ou emprego não deve ter o maior peso para você pedir uma demissão. Entenda que nossos sentimentos são sinalizadores e podem inclusive sinalizar distorções importantes no nosso modo de ver a vida. Somente quando colocamos os sentimentos no seu lugar e funções corretas, podemos nos abrir para um questionamento real e abrangente sobre nossas condutas e decisões. Faça um exercício agora e reflita comigo. Quero que você observe seus pensamentos e falas durante um dia. Observe seus sentimentos e pense o quanto você é dominado por eles, ou seja, o quanto você toma decisões e age baseado somente no que sente. E aqui fica o meu convite para você hoje. Reveja seu modo de encarar seus sentimentos. Eles nunca devem ser o fator principal de sua existência. Não se deixe cair nessa armadilha perigosa. Passe a usar todas as suas capacidades mentais para tomar as decisões necessárias na sua vida. Para isso é necessário exercitar sua capacidade de reflexão e análise. E a gente faz isso estimulando corretamente nossa mente, ou seja, utilizando menos mídia social, passando menos tempo na internet celular, vendo menos séries e tendo mais tempo de auto-observação, leituras, contato na natureza, se alimentando melhor, dormindo bem e principalmente escutando mais e falando menos. Espero que esse vídeo traga reflexões para você e se você gostou dele, aproveite para curtir e compartilhar com quem você ama. Dessa maneira, tornamos esse conteúdo mais relevante e mais pessoas terão a oportunidade de assisti-lo também. E se você quiser ouvir mais vídeos como esse, inscreva-se no canal da Igreja Unas PC. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto